Bom dia, salve salve rapaziada, estamos aqui na barra do turbo, agora são exatamente dez e pouco. Horário de Brasília, seis horas de encontro, você tá doido? Vista tá mais ou menos seca, a sorte, porque eu tô legozinho, dois mil quilos só. Nesse boiado é Deus do lego, não ia dar pra se botar nas curvinhas, assim nós podemos se botar um pouquinho, um bocadinho. Gostei pra dormir de novo essa noite, porém eu acordei mais cedo, acordei, era quatro e meia da manhã, eu tava lá na Estrela Azul, porque ontem a polícia tava na pista, os nomes, registros, eram as nove, vinte, nove e meia, eu parei na Estrela Azul, daí o Tayhane tava pra frente, tava pra trás na verdade, eu falei pra ele, passa lá e me avisa. Eu cheguei na Estrela Azul, estacionei, encurtinei só aquele lado lá por causa de umas luzes que tinham meus olhos, botei o celularzinho despertado, era nove e meia, botei despertar meia noite. Aí despertou meia noite, eu desliguei, botei despertar a três horas da manhã. Despertou, desliguei, uuuuuh! Testou! Quase, quase que eu me acordei muito em cima do horário. Tá bom, agora é seis horas. Seis. Vamos ver, sete horas. Seis horas. Não, tá de palpina uma meia hora, uns quarenta minutos. Agora é seis, quarenta, sete horas, oito horas da manhã eu vou chegar em casa. Em casa não, na entrega, tá bom demais. Chegar só no horarinho bom. Vai tá lindo. É, catar. Um monte de andar leve aí, só freio. O cara freio não para. Se tiver pesado demais, não para. Se tiver leve demais, também não para. Aí é frota, né? Frota, frota. Se tiver leve aí. Não, 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 não. Não, 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 não. Chegou a apagar a luz sozinho Não estou acendeu de novo O céu já apagou Puxa, grato, fica acesa Sai da frente, sai da frente, que aí vai gente Desculpa Aí o radar corta tudo em balinhos do cabrão Sorte que eu estou levezinho, esse aí é bonzinho O FIFO atendendo com o radar Meu Deus Caiu a porta lá nos pés Sai daí, ô A botina serve de porta refriar Já é bom andar levezinho, né Aí O cara sabe correndo tudo Chegou a dor Aí, ó Meus amigos Vai dar boa ainda Sete horas e ponto, ó Chegando no Passa Brava aqui Guardo aqui pra ali Vai entrega ali, ó Trinta, quarenta minutos Vai dar só o filé Vai dar o esdrovo Creme do morango Coisarada Parará Piririque Cê tá doido Foi lá botar pro chão Aí eu tenho que ir lá trocar A selenoide Que não deu certo aquele dia, né Fico lá na casa do caminhão Pegar outra selenoide E ir lá colocar Porque não tá desligando o caminhão na chave Cê tá doido Depois de carregar Deixar carregadinho Vamos ver O tempo tá querendo melhorar Se o tempo melhorar Final de semana vai ter Grau no carro Porque tá precisando Meu Deus Vai tá cedo Tá parecendo um barranco Nesse dia, né Aí vamos ver, né O que que vai se suceder Não sei o que que eu vou carregar Se eu vou carregar madeira Se eu vou carregar MDF Se eu vou carregar farinha Sei lá Vamos ver ainda